Salve galera do meu canal, beleza? Good Dad falando. Hoje estou trazendo um vídeo de um jogo diferente aqui, né? Se chama MoBrasil, aí ó, na tela. Tem para Android e OS lá na Play Store. É um jogo muito bom, velho. Estou gostando muito do jogo. Essas minhas duas contas, guerreiro. E o meu maguinho que eu criei ontem. Rebite zero ainda. Aqui, vou entrar aqui. E o que eu quero trazer para vocês hoje é o Gift Code, né? É um presente, bem dizer, né? Que o jogo deu. Como tem gente que não tem acesso a isso e não sabe também, eu vim trazer aqui, né? Porque eu rodei para achar esse bicho, velho. Porque eu estava vendo aí vídeos da galera pegando e prêmios muito bons, velho, e eu não consegui achar. Então, depois que eu consegui achar eu vim trazer aqui e sempre que tiver eu vou estar trazendo para vocês pegarem também. Para a gente ficar forte junto. Está tendo um evento da Copa aqui. Uma dica rápida para iniciantes. Quando você pegar as bolas de futebol e as camisetas se você é iniciante prioriza Gold essa joinha aqui essa aqui também, ó. Vou mostrar aí na tela as que você deve pegar. Agora aqui se você tem pouco prioriza isso aqui isso aqui para subir teu título. Mas primeiro de tudo prioriza isso aqui, cara. Troca full o que der para trocar por isso aqui, beleza? Se não me engano são dois pelo dia porque eu já troquei aqui, tá? E o gift é aqui, ó. Você vem em benefício você vem aqui embaixo, ó. Gift pacotes presentes, quer dizer. E vai copiar esse código aqui, ó. Beleza. Você copia isso aí. concluir você aqui vem vai vir aqui no teu não vai vir no teu e-mail porque não é muita coisa mas vai subir aqui, ó 50k diamante aí vai vir aqui ele vai estar na tua mochila vai vir 50 packzinhos de mil diamante aí você abre e ele vai te dar 50 mil de diamante trancado, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó tem um 34 já gastei 20 e poucos, né? e tem um 207 normal que é de recarga mas só que eu não sou cash, galera, tá? Sou VIP e não sou cash também é esse diamante normal aí o jogo lhe dá você ficar online entendeu? Dá muito eu já gastei numa média de 200 diamantes já então já era pra eu estar com 400 ali e o jogo inicial ele te dá 200k de diamante trancado, beleza? pra você começar bem aí era só isso mesmo valeu deixa o like é nóis compartilha e se inscreve aí, beleza? vou tratar trazendo mais vídeos sobre esse jogo também e se inscreve aí e se inscreve aí e se inscreve aí